Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Na manhã desta segunda-feira, dia 13, um clarão colorido no céu intrigou os gaúchos. O fenômeno foi visto por volta das 6h30 da manhã em várias cidades do Rio Grande do Sul. Segundo especialistas, são duas as possíveis explicações, lixo espacial ou meteoro. Segundo o diretor do Observatório Astronômico da URGS, não há como afirmar a olho nu se o clarão era um meteoro ou lixo espacial, visto que ambos geram os mesmos efeitos visuais na atmosfera. Alguns tapenses chegaram a entrar em contato com a nossa reportagem para relatar o ocorrido. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. E aí